Diretoria nova, patrocinador novo, fornecedor de camisa novo, mas a torcida quer o futebol e o Hernani chega na área, tocou! Gol! Do Flamengo! Aos 36 minutos, bola para a área, Hernani brigou, tocou de pé esquerdo, o goleiro escorregou e viu a bola entrar de Mancinho, Hernani, o Flamengo pula na frente. Na base da raça, da vontade, se livrou da marcação o Hernani, disputou corpo a corpo com Everton Páscoa e tocou para o gol, de leve. Saiu para abraçar o Elias, comemorar o primeiro gol do jogo, um para o Flamengo, zero para o Triciúma, o Hernani deu uma de troca. Era para o Carlos Eduardo, a bola não chegou, a sobra do Flamengo, o Elias, bola rasteira, Carlos Eduardo, rolou na direita, Léo Moura na pequena área, o toque! Gol! Do Flamengo! E é de Gabriel, o número 10! No cruzamento do Léo Moura, Bruno não conseguiu segurar, a bola sobrou de um jeito para o 10 do Flamengo. Gabriel manda para a rede e o Flamengo amplia com 7 minutos da etapa final. 2 para o Flamengo, 0 para o Triciúma. Aí o garoto Gabriel, segundo gol dele pelo Flamengo. Desde que chegou o Flamengo, o primeiro dele no Brasileiro. Flamengo 2, Triciúma 0, Gabriel amplia. Ele estava no Grêmio e foi para o Internacional. Escanteio cobrado, bola para a área, o Bruno soltou e na sequência a bola para fora! A bola do Léo Moura foi com muito veneno, com muita curva, olha lá! E fica até a dúvida se ultrapassou a linha, hein? Olha lá! Está dando gol! Passou ou não passou? Estava dentro do gol ou não? Olha! É difícil até para o auxiliar, hein? Porque o corpo do goleiro... Gabriel festeja muito aqui. O corpo do goleiro... Olha lá! Abafa a bola e o auxiliar está justamente nas costas do goleiro. Muita convicção, mas tem a impressão de que entrou mesmo. Olha aí mais uma vez! Rogério! O árbitro está conversando com o assistente. Vai dar o gol, Galinho? Isso, vale dando o gol. Está dando o gol! Estão conversando, mas... Competência e coragem. O Gabriel festejou bastante logo depois do cruzamento. O Gabriel está comemorando. E é gol do Flamengo! Gol do Flamengo, Neriberto Rilse! Aos 34 minutos do segundo tempo! Veja aí mais uma vez, ó. O goleiro rebate já dentro do gol. É porque a perna dele direita está lá dentro. Ela vai lá naquela perna e volta. Uma decisão corajosa aí do Adson. Mas eu pensei que ela passou toda realmente, né? O bandeira, Adson Márcio Lopes Leal, estava de olho no lance. Então é gol do Gabriel, o segundo gol dele no jogo. E aí, o segundo gol dele no jogo. E aí, o segundo gol dele no jogo. E aí, o segundo gol dele no jogo.